Agora sim, posso. Agora sim, quero saudar vocês por essa apresentação e a atualização sobre o debate. Eu vou tentar falar devagar, quem me conhece sabe que não é uma virtude da qual eu goze, mas eu vou tentar falar o mais devagar possível. Eu estava comentando que estamos vivendo dias muito agitados no nosso país. Hoje em particular é um dia importante porque se inicia o processo de eleições primárias para definir através de votação os candidatos e candidatas que vão nos representar nas eleições municipais. As prefeituras, os poderes locais e territoriais. E hoje está começando oficialmente a campanha. Então foi uma jornada bem intensa durante o período da manhã para levar nossas candidaturas a público e poder abordar, provavelmente, um dos maiores desafios que nós temos como um mundo progressista, particularmente os partidos de esquerda, que é retomar este vínculo entre a cidadania, os atores sociais, o mundo organizado e o mundo inorgânico também e a sua relação com a institucionalidade política. Hoje dá a impressão de que temos um abismo entre a institucionalidade política que rege cada um dos nossos países, olhada com suspeição, com desconfiança, é vista como ineficaz, não respondendo às necessidades cidadãs. E o conjunto dos atores sociais e a cidadania que olha com distância esses espaços e acredita que a política real não passa por eles. Então, hoje, é um marco importante para nós, porque é um primeiro passo num ciclo eleitoral que vamos começar a viver em 2024 e termina em 2025 com a próxima eleição presidencial e parlamentar. E um dos grandes desafios que nós nos propusemos como Partido Comunista no Chile é precisamente gerar esse convite voltar a cativar a cidadania com o debate da política e com o desafio de se vincular com os partidos e particularmente com os partidos e projetos de esquerda. Começo com isso porque eu acho que tem muito a ver com o que nos convoca. Essa reflexão sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa região e o que está acontecendo em nossos países. e que se produz essa onda, essa ofensiva, esse avance dos setores conservadores, ultra neoliberais, de ultradireita e começa a fazer eco em setores e o que mais nos preocupa é que começa a fazer eco e ter essa ressonância em setores do mundo popular, em setores do mundo pobre, daqueles atores e aqueles setores que geralmente se refletiam nos projetos que apresentavam no mundo da esquerda. E essa preocupação, essa reflexão é provavelmente das mais relevantes que temos que fazer no mundo da esquerda hoje em dia, pelo menos dentro do nosso partido. Nós sabemos que há um debate no mundo da esquerda com relação ao que nós somos, o que são, entre aspas, as esquerdas. Qual é o grande desafio que nós temos? O debate aqui no Chile, que eu imagino que seja muito parecido ao que outros países vivem e partidos na região, sobre uma esquerda, entre aspas, mais tradicional versus uma esquerda que pejorativamente hoje é denominada de outra forma. E essa tensão que é uma reflexão necessária, que nós entendemos, não diminuímos ela. É uma reflexão importante, nós temos que abordá-la. Mas nos parece que é uma reflexão insuficiente ou que fica truncada se não é abordada considerando esse outro elemento que é mais gritante que independentemente de falar de múltiplas esquerdas ou múltiplos projetos progressistas, a verdade é que o maior problema que nós temos hoje é que nós não estamos garantindo representar bem o mundo popular, as grandes maiorias, os oprimidos, a classe trabalhadora e, provavelmente, esse é o maior desafio que nós temos. Porque quando nós analisamos por que os projetos ultraconservadores ou da ultradireita avançam, de alguma forma nós também nos estamos perguntando, bom, onde, em que lugar nós estamos à esquerda junto ao progressista, como alguns chamam, os partidos, no nosso caso, o Partido Comunista, e que também, quais são os papéis que nós estamos jogando no mundo social, sem pretender ser, nem substituir aos atores sociais, sociais, mas, no diálogo com esses atores sociais e incidindo com as nossas ideias, com as nossas propostas, no debate do mundo social, mas, não pretendendo substituí-lo ou superá-lo, eu acho que há um ponto de tensão aí, porque, apesar de ter abordado, não conseguimos realizar uma síntese que possa nos permitir, então, identificar de uma forma mais nítida onde está ou onde estão as falhas. O fenômeno que nós vivemos hoje na Argentina, os processos que nós vivemos no Chile, com a alternância dos governos, do que se denominou consertação à direita, o projeto da nova maioria que, como partido, nós nos incorporamos, e com a direita novamente representada por Pinheira, esse fenômeno que foi vivido no Brasil, o Bolsonaro, e em outros países da região, com o avanço de projetos, como o de quem é o Salvador, isso mostra que o debate que nós estamos tendo não é um debate local, esse debate não é um debate que podemos restringir as fronteiras nacionais, esse é um debate que transcende e muito as fronteiras locais e, portanto, nos convida a uma reflexão conjunta. E, nesse sentido, eu quero agradecer pelo convite para participar deste evento, desta troca, porque não haverá provavelmente uma única resposta para enfrentar os desafios da ofensiva neoliberal da outra direita, da extrema direita, mas apenas nesse diálogo interpartidos com o mundo social e apostando em um internacionalismo, como o Rafael dizia, meu ex-chefe Rafael Freire, e eu compartilho plenamente que o desafio do internacionalismo é, efetivamente, uma tarefa não apenas que poderíamos dizer tão enraizada na esquerda, mas sim poder enfrentar essa onda, essa ofensiva neoliberal. Isso num cenário em que o internacionalismo é um muro de contenção para a proteção dos nossos povos. Ou seja, um internacionalismo que não apenas requer diálogos entre partidos, mas também o reconhecimento de que esse diálogo tem que ser em unidade, unidade política e social. E que, portanto, lideranças, trabalhos, ações, coordenações, como da Confederação Sindical da América são fundamentais, porque não é formal, é necessário para que o movimento sindical da região tenha melhores instrumentos, melhores ferramentas e capacidade para enfrentar a ofensiva que nós vivemos a nível local, mas que fortaleça uma aliança para melhores elementos, para o combate nos territórios em cada um dos nossos países. E a mesma coisa acontece no âmbito dos partidos, os partidos de esquerda, nós precisamos de diálogo, precisamos de fortalecimento, como o Fórum de São Paulo, não por uma questão de tradição, nós precisamos, por quê? Porque é aí onde nós podemos construir melhores ferramentas coletivas para uma estratégia de longo alcance numa ofensiva sem precedentes que nós estamos vivendo, de avanço da nova recomposição da geopolítica mundial e que tem uma baixada muito forte em termos de projetos neoliberais de extrema direita. Então, se nós nos perguntamos o que é permitido nesse avanço e muito daquilo que, bom, sem dúvida está, o controle hegemônico dos meios de comunicação, da parte de gestão da matéria de comunicação tem que ter uma relevância maior hoje, não pelo fato de ter uma boa estratégia de difusão, mas sim pelo papel que estão jogando as grandes cadeias, os meios de comunicação hegemônico no momento de controlar a agenda. E isso permitiu um avanço dos projetos de extrema direita. Foram naturalizados alguns debates, como, por exemplo, no meu país hoje em dia, discutir a possibilidade de ter justiça militar. E todo mundo diz, bom, como a segurança é tão importante, então, sim, precisamos ter tribunais que protejam os militares. Então, bom, vamos ter, porque isso vai resguardar todos. Ou seja, esse efeito midiático, o controle da agenda finalmente permite a naturalização de certos debates e de certas ideias que, em outros momentos, não teriam sido aceitáveis no nosso país. E isso acontece por essa via dessa pseudo-democracia informativa. E há um tema que é como enfrentar essa onda de ofensiva neoliberal de extrema direita. bom, um ponto aí é enfrentar e abordar o que nós estamos fazendo, o que nós devemos fazer e como podemos enfrentar essa ofensiva da mídia, essa agenda comunicacional, essa estratégia comunicacional que tenta nos impor uma limitação para o debate, um contorno no debate e que, evidentemente, limita as nossas possibilidades. mas está claro, é evidente que por mais controle comunicacional que nós tenhamos, nós não vamos resolver os problemas se não for também com uma raiz territorial, local, vinculada no dia a dia. E o debate sobre a construção do poder local, do poder territorial, volta a aparecer. como nós fazemos militância, como nós construímos a nossa mensagem, como nós entramos no debate das organizações para poder contribuir para um olhar sociopolítico que coloque o debate em perspectiva, que coloque os problemas em perspectiva, que possa equilibrar as demandas. Não são elementos fáceis, porque nós não temos muitas vezes uma cidadania plana para esse debate. Existe uma necessidade de resposta imediata para demandas que sejam satisfeitas agora. não é fácil repensar o trabalho do território nessas condições porque nos obriga a um esforço duplo. Primeiro, restituir o sentido não só de pertencimento de todas e todos nos seus espaços locais onde ninguém pode ficar excluído, e também combater essa crítica forte e dura com relação aos partidos, ou seja, tudo aquilo que está direcionado à institucionalidade. E também algo que nós temos que nos aproximar, como muitas vezes os partidos dizem, que é, bom, eu posso dizer que não é o problema do meu partido, mas nós o enfrentamos a cada dia, que é que muitas vezes somos nós os próprios partidos que não valorizamos o papel dos atores sociais. E, portanto, há também aí um trabalho que é de ressignificar e reposicionar, revalorizar. Se tentou colocar em contradição, por exemplo, o papel do movimento sindical versus outros movimentos, como se fosse uma contradição, uma contradição da vida orgânica e social. E, infelizmente, houve atores políticos que caíram nesse jogo. Quando nenhum dos que nos dizemos ou estamos movidos com projetos de esquerda, poderíamos considerar que há uma contradição entre organizações sociais. O que sim dissemos e apresentamos com muita força alguns é que nós não podemos colocar em igualdade de condição a lógica do movimentismo com o que é orgânico permanente, porque não é a mesma coisa. Uma revolta social, por exemplo, como a que foi vivida no meu país em 2019, com tudo que isso significou, com o debate da constituinte, com tudo que significou em colocar as demandas sociais no centro, isso não podemos dizer é melhor ou é ou supera o que é permanente, que é a organização do movimento sindical. não há contradição aí, se trata de fortalecer tudo e certamente o ator sindical como é também um ator permanente necessário, porque para poder realizar projetos transformadores por parte dos movimentos sociais, nós também precisamos que eles tenham estrutura para que as suas demandas tenham o peso específico, não apenas da expressão e da pressão social, mas também da permanência na construção que se concretize, se conseguiu ou não conseguiu realizar, então esse debate continua sendo um debate necessário, e por quê? Porque finalmente se instalou ou se tentou instalar essa tensão entre os próprios movimentos sociais. Eu sei que temos que nos responsabilizar por isso, porque quando não nos responsabilizamos por isso, nós corremos o risco de colocar todos os elementos sobre a mesa, ou todos os diagnósticos sobre a mesa para fazer algo, ou poder enfrentar os fenômenos da melhor forma. Comentava o tema das comunicações, comentava essa falsa tensão entre a unidade político-social e o papel dos atores sociais é fundamental dentro do movimento sindical, como elementos chave que deveríamos ter para poder refletir sobre quais são aqueles âmbitos em que tivemos debilidade e que permitiu o avanço desses outros setores, ou produto da disrupção da agenda midiática e isso permitiu o avanço de setores e projetos neoliberais, e poderíamos somar a isso também o desafio da integração. Quando não assumimos que todo esse debate sobre a mais ampla unidade social e política para derrotar a direita, o neoliberalismo, os setores da extrema direita, se não conseguimos colocar na perspectiva da integração, corremos também um tremendo risco, que é ficarmos limitados a um debate estreito, porque se nós temos um controle hegemônico dos meios de comunicação, se há uma tensão no próprio conjunto da esquerda com relação à legitimidade e necessidade de avançar junto com os movimentos sociais organizados, e se somamos a isso a cidadania sem afeto pela política com distância, com suspeita, poderíamos dizer, inclusive, com desconfiança com relação aos partidos, se tudo isso nós pretendemos enfrentar, como eu dizia agora há pouco, apenas observando a realidade local, nós podemos cair num profundo pessimismo e sendo derrotados de antemão. e os projetos de esquerda, os projetos evolucionários, sustentamos no internacionalismo precisamente porque nós entendemos que é um instrumento para vitória, para avançar, para somar esforços, para construir em diversidade, mas um quadro que não é exclusivamente um metro quadrado em que eu me movo e, como eu dizia, damos máximo valor ao esforço como o Fórum de São Paulo para que isso também nos permita estratégias conjuntas, porque quando vamos aos territórios e comentamos esse tipo de coisa e comentamos o que está acontecendo em outros países, há alguns que podem te olhar com uma certa distância, uma certa desconfiança, mas existem outros que começam a assumir que, então, os problemas não são tão do próprio umbigo, não são tão locais, eles transcendem e tudo isso permite, então, enfrentar a ofensiva com maior solidariedade, com maior acompanhamento e com uma perspectiva em que nós nos reconhecemos a partir do risco para a humanidade e aí sim construímos junto, além das fronteiras locais, é como nós podemos combater o crime organizado, por exemplo. Nós não vamos resolver a questão do crime organizado, apenas fronteiras para dentro, nacionalmente, qualquer projeto que pretenda resolver os desafios de segurança dos nossos países, não vai conseguir resolver, se não olhar de forma conjunto o quadro de toda a região em termos de diálogo, respeito à soberania de cada povo e são debates dos quais a esquerda às vezes escapa, porque a esquerda muitas vezes tem posições diferentes, nós pelo menos disso não perdemos um minuto, nós respeitamos a soberania dos povos e os processos vividos e portanto entendemos que aqui pelo bem dos nossos povos e da humanidade o diálogo deve acontecer sem nenhum obstáculo e sem nenhum requisito para ninguém, porque quando somos nós mesmos quem coloca os obstáculos sob pretexto de posições entre aspas democráticas o que nós acabamos fazendo é negar o direito do povo da nossa população de estar mais bem protegido contra esses flagelos então eu lamento se eu não me referi tão profusamente ao desafio ou à reflexão de porquê né avançaram com tanta força esses projetos ultra neoliberais e de ultra direita nos nossos países fascistas mas acredito que é importante também que diante desse fenômeno principalmente no nosso caso né porque estamos em casos de responsabilidade de militância ativa em direções de partidos acho que é importante que nós assumamos de início que parte desse avanço também teve relação com uma ausência nossa e é essa ausência que nós temos que corrigir mas não vamos corrigir sozinhos fazendo melhores estratégias de comunicação nem vamos corrigir apenas com melhor ou maior militância nos territórios sem articular numa estratégia conjunta política e social respeitando validando e legitimando o papel dos atores sociais essenciais para o desenvolvimento da democracia nem será possível fazer apenas com a integração mas sem esses três elementos juntos será muito difícil enfrentar esse desafio por isso a solidariedade entre os povos o respeito ao processo na Venezuela a situação da Nicarágua não só isso mas também nos reconhecermos na situação argentina e os riscos que implica para os nossos países a solidariedade que tivemos com Lula tão ativa era uma solidariedade com o povo do Brasil e portanto a nossa convicção como partido é de que o desafio é muito grande não há dúvidas a tarefa que estamos enfrentando é titânica na política no mundo social todos nós que nos reconhecemos na militância de esquerda no nosso caso comunista mas também sendo muito desafiador este tempo é também um tempo de oportunidades porque estão Lula Petros porque a paralisação do povo argentino ontem foi contundente então nesse cenário de luzes e sombras também há espaço há espaço para muita luz se conseguirmos fazer esta articulação mais conjugada e de forma muito franca reconheça os nossos déficits e que ela não se iniba e que possa voltar aos debates de fundo não podemos ficar sozinhos com debates que são relevantes não ficar só nesses debates mas que não dão conta do todo temos que fazer o confronto com o grande capital nesta ofensiva do neoliberalismo e o valor dos partidos para o exercício da democracia mas principalmente a unidade social e política dando voz relevância e primazia ao papel dos atores sociais organizados como uma voz principal que muitas vezes infelizmente os partidos desconhecem ou pretendem substituir então eu vou parando por aqui desculpem a minha extensa intervenção a minha extensa até a minha extensa